Eu fechei os olhos pra esse mundo Há muito tempo eu incomodo o sistema É que eles não esperavam poder tão absoluto Que 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 escapa de qualquer sentença Em vez de mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil Mas aí eu sei que nunca terminar Relaxa não tem problema cê pode chegar mais perto Afinal eu já falei que aqui sua chance é zero Se não entrelaçar os dedos não diga que tá corado Até onde são esses apaixonados Se o meu olho abrir O céu vai fechar A expansão mais forte Prevalecerá Prevalecerá Só preciso de 10 segundos pra brincar Qual foi sucuna não consegue me acertar Se juntasse todos os dedos na batalha Não viaja Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Otário sentenciei Antes que eu já matei Me divirto com o céu sai Sujando o chão de vermelho Cês acham que sabem pelo menos Baitade da minha capacidade total É patético Você nunca me viu em um dia mau Você deveria temer o meu silêncio Tomar com o primeiro seu movimento Simplesmente eu me movo junto com o vento E faço parecer fazer 30 meses Que talvez se eu usasse meu 100% Revelasse um ataque mais um segredo Seria o final do seu julgamento Tic tac Mas eu me divirto Podem tentar Simplesmente desvio Sem derramar uma gota de suor Que eu sou melhor Então acha que você ainda pode contra mim? Não! Eu posso sentir seu medo quando estiver no chão Tô na luta há muito tempo Eu não tenho medo de vilão Você perdeu Qual é a sensação? Como sempre me encaro Mas já sabem quem eu sou Essa energia me rodeia Ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa E não foge da missão Meu objetivo é claro Porrada em vacilão Mas quem pisa em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro então Talvez atravessa uma geração Porque é o meu poder É uma constelação Uh-huh Let's go, let's go Vermes e meu mano Uh-huh Este é meu ano Quando os olhos ventam Vejo MC detail Me chamam de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação É só juntar o vermelho e o azul Moriokusha Tudo que eu senti não me amaldiçoou Isso só fez de mim o maior imperador E aí E aí E aí E aí